Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente fazer algumas brincadeiras com flash na mão do assistente. Aqui é Luan. Primeira participação especial de Luan aqui no YouTube. Luan vai colocar... Primeiro Luan, deixa ser um pente, por favor. Vamos fazer uma foto bem bonita, só com a luz lateral, bem lateral. E você vai ver que é uma luz bem marcadinha, o zoom do flash tá bem fechado, porque eu quero iluminar o rosto dela e deixar o resto das coisas escuras. Vai ficar bem bonita essa foto. Vou pedir pra KK virar um pouquinho mais pra cá. Descola um pouquinho o som do ombro de cá, ó. Isso, um pouquinho mais. Vou fazer uma coisa assim mais, ó. Sabe? Joga o ombro assim. Isso, vira o rosto pra cá. Pode virar um pouquinho mais. Isso. Olhe mais aqui na minha mão, ó. Traga o nariz um pouquinho pra cá. Aí. Olhe pra aqui, tá? Vai lá, ó. Chega mais perto dela, Luan, por favor. Eu coloquei o flash aqui. Eu tô com f8, 160. Meu flash tá com 1,64. Ficou um pouquinho forte o flash. Eu vou diminuir um pouquinho a potência dele. Vou baixar mais um ponto de luz aqui, que tá muito forte. E mais uma vez. Tá bem pertinho dela. Isso. Agora eu vou fazer um ângulo diferente aqui, ó. Pegando um pouquinho mais do rosto. Olha pra câmera, por favor. Isso. Vocês vão ver que tem várias coisas interessantes aí. Eu vou pegar agora um ângulo um pouquinho mais de baixo. Valorizar um pouco mais dela. Vou pegar um retrato também. Pegar a tatu da perna. Bota a mão na perna pra mostrar mais da tatu. Isso. Boa. Fecha o olho e o rosto virado pra cima. É isso. Deu uma respirada bem fundo aí. Solte o ar. Aê. Boa. E agora eu vou fazer a mesma coisa utilizando o pente na frente. Vou fechar um pouquinho mais no rosto. Fazer um teste aqui, ó. De projeção pra vocês verem, ó. Flash disparando. Pra ver onde vai esses raios que vão ser projetados pelo pente, tá? Vou fechar um pouquinho mais pra gente não aparecer. Boa. Vira o rosto um pouquinho mais pra cá. Isso. Vou deixar o flash um pouquinho mais forte, porque quando a gente coloca o pente na frente perde potência. Boa. Deu uma respirada com o olho fechado pra cima. Isso. Vai dar um retrato também. Boa. E aí a gente tem um efeito super legal aí com esse pente na frente. Criando linhas paralelas projetadas na parede. Super interessante. E eu vou fazer agora a mesma coisa utilizando o flash um pouquinho mais longe, sem o pente pra gente poder mostrar mais ela, ok? Você vê que tá muito escura a foto. Vou clarear um pouquinho mais. Vira mais pra cá um pouquinho. Isso. Vou pegar daqui. Eu acho que vai ficar bonito. A minha leite é um 85, mais difícil de enquadrar ela de corpo inteiro. Mas eu vou continuar com ela aqui pra vocês verem fotos muito legais, apenas com speedlight. Chega um pouquinho mais pra cá, Cacá, por favor. Isso. Luan, fica no mesmo lugar. Encoste na parede. Isso. Aí tá bom. Olha pra lá, olha lá, olha lá. Isso. Eu tô no limite do quadro aqui, não vou conseguir enquadrar a jeito que eu queria, mas vai ser assim. Levanta mais o rosto. Isso. Pronto. Deixa eu ver como é que tá. Um pouquinho escuro. O lança vai deslocando um pouquinho pra cá agora. Mais, mais, aí. Deixa eu agora aumentar um pouquinho da potência. De novo. Mais um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Pronto. Agora nós temos uma foto super bonita. Vira a perna da Tatuco mais pra luz. Isso. Aí. Ótimo. Essa é mais um posicionamento e eu vou mostrar mais algumas coisas pra vocês. A nossa modelo foi mudar de roupa e agora vem com look diferente pra gente dar um glow, porque eu vou utilizar de luzes coloridas pra brincar um pouco mais com os speedlights. A primeira dica que eu dou é gelatina de cor. Essas gelatinas aqui que são vendidas por diversas marcas. A mais conhecida é a Rosco, mas tem outras marcas que vendem por aí. Isso nada mais é que um papel solofone de alta qualidade, vamos dizer assim. Ele aguenta altas temperaturas, tem várias, tem uma variação gigantesca de cores. E a durabilidade é muito grande, né? Não é que é um solofone que amassa fácil, etc. E o solofone não resiste ao calor. Mas se você não acha um desse por aí tão facilmente, onde comprar, ou não tem grana pra comprar uma folha de gelatina, o que eu recomendo a vocês é o seguinte. Use o papel solofone ou então vai no site da Rosco e pede um mostruário pra eles. Ou então, se não tiver mais um mostruário, que esse aqui na época era um mostruário, eles têm um pacote de gelatinas feito pra speedlight, que é um pouquinho mais largo, do tamanho da cabeça do speedlight aqui. E você vai comprar um kit com diversas cores pra poder utilizar no seu flash de mão. Isso é legal porque vai converter a luz branca pra uma luz colorida. Vai ficar bem interessante, acho legal vocês experimentarem. A gente colocou aqui no improviso com fita crepe, pra poder ter essa luz colorida aqui. E eu vou utilizar essa luz de fundo. Então eu botei essa basezinha aqui, porque ele vai estar no chão, posicionado para o fundo, pra poder deixar o fundo bem colorido, tá? E eu vou colocar o meu flash, como eu vou agora dificultar um pouco a situação, em vez de trabalhar apenas com um flash speedlight, eu vou trabalhar com dois speedlights. Um como luz principal e esse como luz de fundo, tá? E pra isso eu preciso trabalhar com dois rádios, receptores, ou então fazer como eu fiz, que é colocar o flash no modo slave, ou SU4, como a Nikon chama, que é o mesmo de modo slave, tá? De outras marcas. Aqui no caso seria mudar de on pra remote. Quando você faz essa mudança, automaticamente ele ativa o remote e você pode vir no menu e aqui você vai colocar em wireless, você vai colocar em SU4, que é fotocélula. E aí a fotocélula funciona com o sensor da frente, com esse sensorzinho, esperando que a luz dispare pra poder ele disparar em conjunto. Então quando eu disparar o outro flash que está no rádio, automaticamente esse também vai disparar. Vou colocar aqui no fundo. Vou testar aqui o alcance, acho que tá legal. Deixa eu ver só o zoom aqui, se eu consigo. Tá no tamanho bom, 20 milímetros. Vou colocar aqui, vou pedir pra nossa modelo chegar. Vai ficar bem na frente desse flash. Aqui, isso, tapando ele. Fica um pouquinho mais gelado, bota a mão na cintura, assim, as duas mãos acima, bem assim pra mim. Vira mais o olho pra cá. E agora eu vou botar um outro flash, aqui na frente. E eu vou colocar uma luz bem, bem lateral. Eu quero uma mistura de cores ali, vou botar uma luz quase... Luz dividida. A pegaria do tripé. Fogou porque... Vou aumentar um pouquinho a altura. Umas pra cá, acho que vai ficar mais bonito. Bem perto dela que eu quero mais focado no rosto. Vou disparar aqui pra ver onde tá batendo. Tá legal. Umas pra cá só. Aí, tá legal. E eu vou disparar. Aqui, as potências estão misturadas. Eu não sei quanto tá lá embaixo. E aqui em cima, eu tô com barra 16. Vou colocar minha câmera em F4. ISO 100. E eu vou fazer um disparo de teste. Depois eu faço outra regulagem. Lá de baixo não tá disparando, né? Disparou. Tá muito forte da frente. Eu vou reduzir a potência da luz de trás. Deixa eu reduzir essa potência desse luz de cá. Tá em um barra 8. Eu vou colocar ela em um barra... 32. E a de cá. Eu vou regular aqui no meu flash. Tá um barra 16. Ficou muito forte. Eu vou botar aqui. Um barra... 64. Vamos ver. Ok. Agora eu tenho uma luz colorida lá no fundo. E uma luz no rosto dela. Só que essa luz no rosto dela tá muito baixa. Eu vou ter que aumentar a altura dela. E ainda assim baixar a potência. Vamos lá. Vou baixar aqui de 164 agora para 256. Baixando dois pontos. Acho que agora foi mais interessante. Agora que tá ficando um pouquinho melhor. Posso aumentar um pouquinho mais. Meio ponto. E eu vou afastar um pouquinho mais essa luz. Então eu vou colocar aqui agora. Por favor. Pode colocar um pouquinho mais alto. Mais alto. Mais alto. Agora ponte mais para baixo. E isso aí. Vamos verificar. Verifica para mim. Verifica para mim quanto tá de zoom. Então vamos mudar o zoom aqui. Aqui. Ver se mudou aí, por favor. Pronto. Agora eu vou dar um clique aqui para ver. Tá. Muito mais interessante. Eu começo a ter uma mistura de cores super legal aqui na minha foto. Eu vou pedir só para você fechar o olho. Bota as duas mãos aqui assim, ó. Isso. Tente trazer mais para o pescoço assim, ó. Isso. Sem fazer assim porque só que o coração está se focando. Mais suave o toque dos dedos. Isso, perfeito. Bota essa mão. Levanta um pouquinho mais o ombro assim. Isso. Aí, tá linda. Mais para cima do nariz. Aí. E a medida que eu vou mudando de posição aqui, eu estou mudando a leitura daquela luz. Eu vou mudar um pouquinho para cá agora, pegar um pouquinho mais frontal ela. Olha para mim, cara, a câmera. Baixa o queixo. Mais. Isso, tá linda assim. Fica aí. Olha para a câmera aí. Perfeito. Um pouquinho mais de baixo para alongar ela. E aí vocês vão ver como fica interessante utilizar as cores e o speedlight. Se eu quiser clarear um pouquinho mais essa região do rosto dela, para mim está ótimo dessa maneira. Mas se eu quiser fazer isso, eu posso pegar um rebatedor, colocar do lado de cá. Não precisa ser colado nela porque isso vai iluminar demais. Vem mais para frente para ele jogar a luz na frente. Isso. Vamos lá de novo. Tentar. Mesma coisa. Aê. Boa. Olha para mim agora. Isso. Ótimo. Ficou ainda muito escuro, eu vou chegar mais perto desse rebatedor. Vou repetir. E aí começa a ter um pouquinho mais de retorno de luz, mas vejam assim, acho que não é tão suficiente assim. Eu vou inclusive aumentar um pouquinho a potência do meu flash. Vou aumentar um ponto de luz. Vou aumentar um ponto de luz. 128.5. Mais uma vez. Mais uma vez. Troca a base da perna para a gente ver. Aê. Boa. E aí a gente tem uma flash agora que tem mais detalhes de luz e sombra. Uma luz muito mais interessante. Uma luz muito mais interessante. E assim que funciona. A gente vai adicionando cada luz de cada vez, uma de cada vez, para que você consiga identificar o que precisa modificar. E adicionando aos pouquinhos para chegar no que você está pensando. Então gente, agora a gente vai fazer uma coisa mais criativa, para estimular vocês a brincar cada vez mais, a brincar com a luz. Desde que você respeite os princípios da luz, potência, temperatura de cor, que você consiga desejar, se aqui é suave, se aqui é uma luz dura. Dentro desse contexto, a gente ainda consegue brincar, quebrar um pouco as paradigmas, pegar as coisas que você tem no seu espaço e tentar interagir assim como a gente fez com o Paint. Agora a gente vai tentar fazer uma coisa com luz colorida, com a mesma cor que a gente utilizou agora há pouco, mas com posições de luz diferente. Então eu coloquei aquela luz de fundo, continua aqui, aqui embaixo, essa luz de fundo continua aqui. E aqui em cima a gente colocou a luz principal, que vai ser uma luz de recorte nela. Então eu vou dar um clique para vocês verem o resultado dessa foto, apenas com essa luz funcionando. E a gente vai evoluir para uma foto super criativa. E agora eu vou fechar o quadro para esconder aquele strip ali, ou aquele speedlight, que a intenção é que o speedlight vaze um pouquinho de luz, mas que ele não apareça a estrutura dele na foto. Então eu vou baixar aqui, procurar o ângulo certo, levanta o queijo para mim. Isso. Vou abrir um pouquinho mais o quadro, vou achar mais bonito. E eu vou clicar. Aí vocês vão ver o resultado da foto. É uma foto já interessante, pode o rosto dela não ter tanta informação. E agora a gente vai trazer um pouco de informação para o rosto dela, trazendo esse rebatedor perto do rosto dela, para aquela luz de fundo que está iluminando o cabelo dela, retornar no rosto. Agora eu vou... Eu vou dar um clique agora aqui para a gente ir com o rebatedor. E aí eu vou verificar que agora vocês vão ver que agora a gente tem luz no rosto da modelo. E agora eu vou trazer um acessório que todo mundo tem em casa, e se não tiver vai ali no mercado e compra. Custa, sei lá, R$3,00? R$5,00? Pronto? Então vamos lá. A gente vai usar um borrifador de água, com água dentro. E aí a gente vai borrifar essa água como se fosse uma garoazinha. E a gente tem que borrifar essa água de uma maneira que ela fique nesse perímetro aqui, nesse diâmetro, nesse espaço aqui, para que a gente consiga fazer um brilho atrás dela, um brilho na frente e também um pouquinho no cabelo, tá? Então ele vai apertar diversas vezes aqui, e aí eu vou clicar no momento certo, vou pedir para ela respirar, fechar o olho, sentir como se está se tomando banho de chuva. Vamos lá. Borrifa a água. Isso. Ok. Fazer mais uma. Vamos lá, espera aí. Boa. Fazer uma vertical também. Boa. Olhou para a câmera. Boa. Pronto. E aí, nós temos uma foto super legal, super criativa, para a gente poder divulgar na internet. E o cliente vai ficar super feliz. Vê se ela ficou feliz. Ela não viu ainda, gente. Olha aí. Incrível. Está vendo? Show de bola, gente. That's all. Aperta no link aí, se inscreve, compartilha, participe, comenta e manda outra aí que a gente vai gravar para você outra aula. e aí, e aí, Obrigado.